porque um homem foi preso com pipa e a maldita linha de cerol. É isso mesmo, né, Alfredo? Onde foi isso? Onde é isso mesmo? Foi ali no residencial Orestinho, entre o Orestinho, o Novo Oeste, residencial OT, naquelas imediações da área oeste de Três Lagoas. Por lá, a polícia militar teria sido chamada após motociclistas terem sido ali quase lesionados por uma grande quantidade de pessoas que estavam soltando pipas com linhas munidas com cerol. Ao chegar no local, a Rádio Patrulha, junto com o Peltran, a viatura de trânsito da Polícia Militar e também as viaturas operacionais fizeram ali uma grande operação devido à grande quantidade de pessoas. Aproximadamente mais de 100 pessoas estariam ali soltando pipas, entre eles crianças, adolescentes e adultos. Várias pipas com linhas de cerol foram apreendidas pela Polícia Militar, que até o final da noite não tinha catalogado ainda a quantidade de material apreendido em Israel, mas teria uma grande quantidade de linhas com cerol, linhas chilenas, materiais esses que servem como armas, se não utilizadas da forma correta. Se for soltar pipa na área comum com essas linhas, é crime. E desse jeito, um adulto acabou sendo preso. Ele que estava ali soltando pipa, pipa essa que estava com a linha chilena, foi levado para a delegacia, foi autuado e liberado para responder ao processo em liberdade. Lembramos que em Três Lagos já tivemos uma morte, onde uma pessoa acabou, uma enfermeira acabou indo a óbito, após ter o pescoço decepado por conta de uma linha de pipa com cerol, que estava sendo soltada e foi deixada, após ser cortada, atravessada a via, ali na região do Jardim das Violetas. Após esse acidente, houve até uma certa tranquilidade na onda de pipas com cerol, naquela região ali do Vila Aro, da Vila dos Ferroviários, dos Violetas, tem uma grande quantidade de pessoas que aproveitam aquela área ali deserta, aonde não tem muitas moradias para poder soltar pipa. Depois desse fato trágico, houve até uma tranquilidade no momento ali, aonde deram acessada nas pipas, houve até manifestação favorável por uma lei mais rígida na fiscalização e a Polícia Militar veio fazendo aí uma certa abordagem, colaborando com as denúncias que eram feitas no Telefone 190 e ontem foi feita essa ação naquela região para tentar coibir esse tipo de prática criminosa que é o uso de cerol. Lembrando que o esporte de soltar pipa não é crime, crime é a utilização de materiais cortantes como o cerol, que é feito com pó de vidro ou então pó de ferragem, e a linha chilena, que é uma linha já preparada com cerol um pouco mais potente, capaz aí, inclusive, de cortar até mesmo ossos, Israel. Corta até mesmo produtos metálicos, tão forte que é essa linha. Imagine passando na carne humana e parece que as pessoas ainda não aprendem. Na prática aí do egoísmo de querer ser o melhor, de querer desbancar os rivais no torneio de pisca, esses torneios informais acabam colocando a vida de muitas pessoas em risco. E durante esse evento aí, vamos se dizer assim, aonde essas pessoas estariam soltando pipa, a movimentação era tão grande, Israel, que acabou ocasionando até um acidente de trânsito. Chama atenção porque agora é período de férias, aonde as crianças estão mais tempo em casa, e sabidamente é esse finalzinho de mês de julho, começo de agosto, é porque os ventos se tornam mais fortes, é época aí que o pessoal tem a maior efetividade no esporte da pipa. Então chama atenção para que os pais se mantenham sempre vigilantes. Também é obrigação dos pais sempre sair observando as pipas que os filhos têm, se essas pipas estão com cerol ou não. E muito chama atenção, Israel, porque muitos desses adultos que estavam ali, ou são adultos que aproveitaram o momento de folga, de lazer, para poder ir lá soltar pipa, muitos também estavam ali com os próprios filhos e acabaram sendo fiscalizados por conta dessa prática de soltar pipa com linha chilena ou com cerol, Israel. Muito bem, Alfredo, acho que foi bem explicado. Essa linha, ninguém aqui é contra você soltar pipa, essa diversão, essa brincadeira infantil. Ninguém aqui é contra. O problema está nesta linha chilena. Na semana passada, nós mostramos aí o tamanho do poder que essa linha tem. Ela cortou uma manete de uma motocicleta de alumínio. Veja só você, ela corta alumínio, como o Alfredo Meso disse, ferro. Gente, olha o perigo. O ano passado, o início do ano passado... Não, o início desse ano nós tivemos uma morte de uma motociclista, uma enfermeira que se enroscou com essa linha. E até hoje segue esse caso investigado pela polícia. Quer soltar pipa? Quer fazer guerrinha? Faça pipa, faça guerra. Mas precisa dessa linha? Precisa colocar em risco a vida de outras pessoas? Põe umas imagens pra gente ali. Consegue, Toto? Daquele campo ali do Novo Oeste, onde tava a quantidade de gente que tava lá soltando pipa, brincando, se divertindo. É uma diversão. Vale a pena, tá? Mas o uso da linha aqui não... Essa, assim, não tem como, viu? Gente, infelizmente, não tem como. Olha aí, ó. As imagens aí na tela aí. Olha a quantidade de gente. E as imagens que viralizaram durante o final de semana é muito semelhante a isso aí. Um campo, vários adolescentes, adultos, crianças soltando pipa, e a maldita linha chilena também nesse meio aí. Sem falar, quando enrosca no fio de alta tensão, também ela causa prejuízo a toda a comunidade. 7-9. Obrigado, viu, Alfredo, pela sua participação. Qualquer novidade aí nas ruas, pode nos acionar. Você tem a preferência. Se.